Oi gente, eu sou a Jota e estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e é onde a gente vai conferir algumas coisinhas bem legais sobre o nosso querido Free Fire Porém, antes de tudo você vem aqui comigo e tapão nesse like, se inscreve no canal que eu tô ligado, ó Tem uma galera que assiste o vídeo e não se inscreve, então se inscreve aí porque eu posto dois vídeos todo dia aqui e é sempre bacanão sobre o... Não, barata, pô, eu queria te falar E é o seguinte, olha só que bacana, eu tô com outro canal chamado Canal da Jota Mais, ou seja, mais conteúdo pra vocês Então, link tá na descrição e no comentário fixado, então vão lá e se inscrevam agora pra não perder nada lá meu parça Então, cola comigo, além de notícia, coisa bacana, vai ter muita coisa lá de Free Fire pra você acompanhar, fechou? Então, vai lá, link do comentário da descrição e acompanha, tá bom? E galera, olha só que bacana, a gente vai falar hoje aqui sobre uma coisa bem bacana que é alguma das coisas que faltam chegar ainda pro nosso jogo, galera Pra quem não sabe, temos várias coisas como modos novos do evento La Casa de Papel que ainda não chegaram aqui pra gente Temos também aí o nosso querido Purgatório Permanente no modo clássico E é óbvio, mais algumas coisinhas que faltam chegar pra gente, tá bom? Principalmente aí com o nosso pet, o nosso querido pet Dom Pisante faltar chegar pra gente Se eu não me engano, ah, ok, tá, o Luqueta já chegou O Luqueta tá aqui, você pode pegar ele através do evento Grafitando E tá, ele junto com as camisetas de time e coisas do tipo Então você pode ir lá e acompanhar, fechou meu querido? Tá, o Luqueta foi uma das coisas que chegou mais rápido dessa vez Porém ainda temos mais e mais coisas pra chegar nessa atualização, tá? E pra conferir tudo isso, vamos fazer o seguinte Vamos colar junto aqui no videozão de atualização do Free Fire, tá? Galera, que foi o vídeo que eles postaram aqui, ó Vamos ver aqui Dom Pisante chegou, fala aí Free Fire episódio 2, tá? Onde a Kelly trouxe as principais novidades Enfim, eu mostrei, inclusive tem um comentário meu aqui Que eu fiz, olha só que bacana, atualização top, pá E a gente falou, já viu várias coisas aqui Tem os spoilers, eu usei esse vídeo justamente pra mostrar pra vocês alguns spoilers Do La Casa de Papel e coisas do tipo Porém, não tem só isso, tem várias coisas que vocês estão ligados aí que a gente precisa falar Então, bora lá falar sobre o primeiro, vamos ver o que que é É uma das primeiras coisas, ó Atualizou no dia 29, como vocês estão vendo A atualização se chama Evolução Que é em comemoração aos 3 anos de jogo Aí, né galera E bom, chegou já no dia 29, porém tem muita coisa faltando, tá galera? E até o final desse vídeo você vai ver tudo que tá faltando Tudo a coisa que não chegou ainda, tá? Primeira delas, vamos conferir aqui, né? O que que é? Ó, primeira coisa, o que que é isso? O Dom Pisante Dom Pisante, a gente já testou ele, já viu Hoje eu joguei com ele Já conferi como que funcionam aí as habilidades dele e tudo mais A habilidade dele de dropar o gelinho no caso, né? E a gente ficou sabendo aí que ela é muito boa Não é tão apelona quanto esperávamos que fosse Então isso deu aquela balanceada no jogo Deixando ele bem mais da hora, bem mais divertido, tá galera? Mas, não é só isso Tivemos algumas mudanças aí também no jogo Como, ó, esse aqui tá mostrando o Dom Pisante e tal Tivemos a Aug A Aug, pra quem não sabe Foi um dos itens que chegou pra gente E a gente pôde sim utilizá-la Mano, foi bem da hora e bem bacana Nossa, tá bem legal esse molde aqui Eu vou até tirar uma print Pra eu poder usar depois Mas, ó, bem legal Engraçado do jeito que ele tá segurando, né, mano? Olha isso Engraçado Mas, enfim E tá, ok A nossa Aug está aqui Ela é uma das armas bem legais Ela combina bastante aí, ó A M4 E a P90 Ela é meio que como se fossem as duas meio juntas, assim Ó, uma R e uma SMG, no caso, né? Misturadas se tornam uma Aug, né, galera? Que é meio que curta a média distância Mais ou menos aí uma Aug, né? O que mais? Temos aqui outra coisa bem bacana Alguns modos estão pra ser consertados Caso você não saiba Isso aqui, ó Esse que vocês estão vendo aqui A preparação de combate Que tá aparecendo na tela É de um novo modo Que está pra chegar Se eu não me engano, tá? Que é o modo Do La Casa de Papel Exatamente isso Que você tá ouvindo, galera E, bom Esse novo modo Vai ter várias coisinhas Que a gente vai poder utilizar E várias coisas Vão mudar também Tá, galera? E é óbvio Algumas coisas que foram mudadas no jogo É pra tá já Consertada, tá? E aqui a gente já pode ver Uma das mudanças, galera Olha só Vocês estão vendo aqui nessa tela O que? Lá em cima Bermuda E aqui embaixo Kalahari É o novo modo Do La Casa de Papel Que vai estar disponível Pra gente No Free Fire, galera Exatamente Pra você que não sabia Iremos ter sim Um evento Com os modos De La Casa de Papel Vai se chamar provavelmente Pulando Bermuda Ou alguma coisa do tipo, tá? Basta esperar agora Pra gente ver como que vai ser Mas já tá aí Como vocês podem ver Esses dois novos modos Né, galera? O que mais vamos ter aqui? Tem coisa aqui pra caramba Ainda que a gente pode conferir Que não chegou ainda Tá aqui também Uma das outras coisinhas Ali nesse canto direito Galera Se vocês forem ver Olha só Pera aí Eu acho que agora Tá certo? Tá certo Lá Daquele lado De lá A gente pode ver O cofre do La Casa de Papel Disponível Porém O que aconteceu Ainda não está disponível Nada do La Casa de Papel No jogo Apenas, óbvio Algumas pessoas Que conseguiram pegar O item de colocar no lobby Que é aquela parada De dinheiro Acho que é o último O melhor atrack Uma coisa assim Que a gente consegue colocar E pegar diamantes no lobby Ou até mesmo ouro Enfim Várias coisas, tá? Uma outra coisa Que falta chegar pra gente É isso daqui Galera Olha só É... Pera aí O Time Tunnel O que é isso? Ah, ok Tá, esse aqui é o Túnel do tempo Onde a gente consegue ver Aí vários e vários Eventos que tiveram E é óbvio As paradinhas Do terceiro aniversário Galera É... Evento do terceiro aniversário Que vai trazer pra gente Olha só Tem o palhação aí Novo Último palhação Que vai ser lançado E é óbvio Skins Coisa de colocar no lobby É... Caixinha de loot É... Arma Enfim Muito mais coisas Todas em volta da A... Da atualização de aniversário Tá? Mais alguma coisa aqui galera Mais alguma coisinha Esse evento aqui É um evento Que a gente vai passar Por todas Todas as novidades Do Free Fire Tá bom galera? Todas e todas mesmo O que é muito Muito legal Tá? E mais algumas coisinhas Bermuda 2.0 Vai ser adicionado Tá faltando aí Tá bom galera? E olha só Mais e mais coisas Aqui também tem ó Isso aqui chegou pra gente já Tá galera? Olha só Ali novamente Os dois As duas missões Duas paradinhas Do plano bermuda Ou do... Enfim Da forma que foi chamada Como é que chama aquilo ali? Do... Da casa de papel Tá? E uma das coisas ó A Glock dourada A skin dela Antes era Da Desert Eagle Agora mudou pra Glock A Glock finalmente dourada Está aí Se você não pegou ainda Ainda tem como pegar Basta atingir ouro No Free Fire No Conto Squad Ranqueado Tá? Enfim Próximas novidades Hayato Chama Azul Ele ainda falta chegar Tá bom galera? É uma das coisas Que está faltando chegar Ainda pra gente no jogo Se saiu No dia que esse vídeo Tá saindo Aí é troll Porque eu tô gravando hoje E hoje não tá tendo ainda Isso Tá bom galera? E bom Eu tô bem ansioso E... Eu quis fazer esse vídeo aqui Justamente galera Porque eu vi uma parada Lá no Free Fire News Freefire News.com Então se você quiser acessar Os caras lá Vai lá Dá uma força Acesse o site deles É bem bacana É nóis galera Mais uma vez Muito obrigado a todos Que acompanham esse vídeo Deixem um like Tem vídeo na tela Aparecendo em algum momento Aí já Então deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Falou E eu... Eu fui Tá? Tem vídeo do canal novo Na descrição Valeu Tchau